Jogar a final do Euro a 11 de julho em Wembley é um marco para os futebolistas do Campeonato Europeu. Ainda não está nada decidido sobre quem jogará contra quem e agora levantam-se dúvidas em relação ao local da final. O primeiro-ministro de Itália, Mário Draghi, chamou a atenção para a deterioração da situação sanitária no Reino Unido. Sim, defendo que a final não deve ter lugar num país em que o risco de infecção esteja a aumentar rapidamente. Vamos conversar sobre como podemos coordenar melhor, particularmente quando se trata das regras de viagem que os Estados-membros da União Europeia têm em relação ao Reino Unido. Ainda existe uma grande variedade de abordagens e é preciso discutir mais a questão, disse a chanceler alemã Angela Merkel. O Reino Unido enfrenta um aumento do número de infecções ligadas à variante delta do novo coronavírus. O primeiro-ministro britânico salienta que a prioridade é a saúde pública e não a continuidade dos Jogos do Euro em Wembley. A decisão cabe agora à UEFA, o organizador da competição.